Assassinato de pessoas negras cresce 11,5% em uma década no Brasil. Dados do Atlas da Violência revelaram que de 2008 a 2018, a taxa de homicídios de não negros caiu quase 13%. Também com a gente aqui nessa manhã para comentar as notícias, Rodrigo Constantino. Bom dia, Adriana, bom dia a todos. Pois é, eu vi esse estudo aí do Atlas e, na verdade, tem uma pegadinha estatística, né? A própria repercussão já é tentando reforçar o conceito de raça e segregando o Brasil entre negros e não negros, sendo que 40% do Brasil some, são os pardos. O Brasil é um país miscigenado que 40% se declaram pardos, ou seja, nem negro nem branco. O que acontece com esses na estatística? A gente sabe, eles são incluídos quando interessam nos negros ou quando não interessam são deixados de fora de acordo com o objetivo do momento. Veja, não há crime no Brasil racial desse tamanho, para justificar a diferença. Ninguém fica matando no Brasil porque o outro é negro. É óbvio que a gente está falando de um problema social. São as pessoas que moram em periferias, em favelas, onde tem mais taxa de criminalidade. Então, isso aí é tentar importar para o Brasil o que está acontecendo nos Estados Unidos, inclusive com o movimento Black Lives Matter, que já vem perdendo bastante do apoio aqui pela sua radicalização. Está explorando o caso do Blake e o caso do George Floyd e novos fatos estão vindo à tona mostrando que um tinha droga no sangue e o outro corria da polícia para buscar provavelmente uma faca no carro. Também não foram crimes raciais.